Certo, vamos sim. Tá, só na caixa de Jay. Demorou? Vamos lá. Vamos? Uhul! Por que você fica me olhando desse jeito? Eu tô com alguma sujeira na boca, comida? Você fica ainda mais linda quando tá feliz, sabia? Ai, meu Deus. Vamos dançar, hein? Piove, fa tempo que piove qua, dici. E eu, sempre eu, sotto la tua pinela, e vai pensar me sentire. Ridere, 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 in questi infiniti fris. Ti ricordi, Gioconda, che era a sera il tuo arugia, O Alden morre, depois tava a via. Nina. Que vontade que eu tava de... Não, 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 não. Espera, espera. Nina. Não foge mais de mim. Não, não. É melhor não. Melhor sim, Nina. Isso é loucura. Total, total, loucura total, ainda é bom que seja. Vem. Vem, vamos deitar, deita comigo, ó, vem. Não, não, espera. Aqui não. Aqui não. Promete pra mim. Promete que hoje a gente vai amanhecer junto. Nina. Não vai embora. Ai, meu Deus. Eu te quero hoje, Nina. Gente, mas que menino animado você, né? Não brinca, Nina, não brinca. Eu tô inteiro nessa, poxa. Espera, espera só um pouquinho, tá? Eu esperei 17 anos. 17 anos. Isso é tão lindo, tão lindo. E virgem, pra você. Quando você vai voltar Quanto ainda vou chorar Quanto tempo vou ficar Sem ter... Espera. Dá só mais um tempinho. Quanto tempo? Você sabe que eu não me lembro. Algumas horas. Quantas horas, Nina? Eu não sei. Eu não sei. Nina. 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 Ela. Aberta que vem sempre... Também tem pareceuillon financeiro. Titor. Quanto tempo. Quanto tempo. É tudo bem. Quanto tempo tempo dá. Titor. Tchau, tchau. 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 É pra dar sorte. Sorte. Tchau. 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 que não o sapato tira o sapato ai os sapatos putz a vontade sem pressa, não precisa ter pressa, tira a meia, a meia, a meia, vem cá, melhor assim? muito melhor, eu to meio sei lá, pedro, ta tudo bem, você ta aqui comigo, eu to adorando relaxa, relaxa, eu adoro o seu perfume, o cheiro do seu cabelo, eu também adoro o seu cheiro será que, será que eu to com medo de você? não, é assim mesmo, não precisa ter pressa, ta aqui, nessa dança, em vez de você conduzir a mulher, deixa você levar, mulher, deixa a mulher te levar, deixa eu te levar, minha menina, meu homem, falece de novo, meu homem, falece de novo, meu homem, falece de novo, vou lá na janela gritar isso, vou lá na janela, vou gritar, eu sou o homem da Nina vai, mas tira o volume, não tira não só você pode fazer, eu com meu coração, bater de novo, porque sou o teu amor, estou de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo... Legenda Adriana Zanotto